Eliseu é filho de Dalila e de Safate. Pai! Filho! Meu filho! Irmão de Hannah. A mãe, a Dalila, ela é muito super protetora. Eu preciso de Eliseu aqui. Preciso? Ou quero sobre seus olhos? Ela fica preocupada com o filho nas guerras, que o filho morra. Eliseu começa como um discípulo do profeta Elias, talvez o mais importante discípulo do profeta. Não se preocupe que não vamos desistir da luta, profeta. Futuramente, ele é o sucessor de Elias. Voltarei quando Deus assim ordenar. Elias é a grande referência para Eliseu. Deus confiou em mim essa missão, eu não vou decepcioná-lo. Elias é perseguido pela Jezabel, então ele vive muito ausente. Aconselho que repense sua posição. Nessa ausência de Elias, Eliseu se torna um líder. Vamos continuar lutando. Lutando até que o rei enxergue os erros que comete. Automaticamente, ele assume esse papel de líder. Os discípulos e profetas entendem e escutam Eliseu. Se qualquer um desse conselho de profetas encontrar, olhar, falar com o idólatra, vai deixar de crer num Deus único? O maior objetivo dos profetas é acabar com a idolatria. Jezabel chega a Samaria e traz consigo as tradições, os costumes da Fenícia. Está todo mundo se desvirtuando e os profetas vêm com esse objetivo. O que faremos, profeta? Profetas e os discípulos combatem isso e fazem que o povo se volte para os caminhos de Deus. O ponto alto do Eliseu é quando ele recebe a notícia de Elias que ele é o sucessor do profeta. Que Deus escolheu ele para continuar essa missão. Então vai surpreendê-la, vem com força. Ela é uma história muito boa para se contar. Próxima terça, 8h45 da noite, estreia... Jezabel, a mais nova superprodução bíblica da Record TV.